Boa noite, meu povo. Que a paz do Senhor Jesus esteja e permaneça com todos. O meu celular tá dando aqui memória cheia. Às vezes pode cortar o vídeo, tá? Que vocês me perdoem. Vou pedir os meus filhos pra limpar pra mim. Sou a irmã Maria do Socorro. Deixa aí seu joinha, seu like. Me ajude, que eu ajudo vocês também. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor em Lucas 8, em versículo 22. Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que em um daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe, Passamos para outra banda do lago e partiram e navegando eles adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchia de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, mestre, perecemos. E levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram-se e fez bonança. Disse-lhe, Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo, uns aos outros, Quem é esse que até o vento e a água lhe obedecem? Palavra tremenda e maravilhosa, né, irmãos? Quem é esse que até o vento e a água lhe obedecem? Jesus, cessa a fúria do mar na nossa vida. Jesus, cessa a fúria do vento na tua casa. Jesus, devolve paz. Jesus, traz alegria. Creia no Senhor Jesus Cristo aí, meu irmão. Creia, meu irmão, que Deus está pelejando por ti. Deus está te dando uma noite de paz, uma noite de sono. Deite no teu travesseiro, deleita-te no Senhor. E Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Fica em paz, que Deus traz alegria à sua vida. Se é porta de emprego, Deus abre. Deus não deixa o seu povo perecer na terra. Se é enfermidade, Deus sabe como curar. Deus pode usar a mão do homem? Pode. Pois Deus já usou o homem pra me abençoar. Já, já usou. Sofri 21 anos de mioma, 21 anos de hemorragia. Jesus usou o médico pra me operar. E me devolveu saúde. Glória a Deus. Ele devolve a você também, alegria, paz, saúde, felicidade. Que Deus abençoe o seu sono. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ser muito feliz e agradecido a Deus. Confia no Senhor, porque Ele está nesta peleja. Ele está neste barquinho aí. Ele está. O mar tá bravo, o vento tá bravo. Mas Jesus se levanta para acalmar Ele. Jesus se levanta para repreender. A luta no lar, a luta no trabalho, Deus coloca por terra. Ele te dá a vitória. Creia no Senhor. Confia nele. Espera nele. Irmãos, tô meio gripada, tô rouca. Não sei se é gripe, se é alergia. É o tempo. Tá frio, tá calor. Hoje mesmo tá um calor muito forte. Agora tá um vento, um frio. A minha voz tá sumindo. Mas eu passei aqui pra te desejar uma boa noite de paz. Se já aí na sua cidade, no seu país já é dia, um dia de paz. A minha irmã lá em Portugal. Que você tenha um resto de noite aí, minha irmã, a madrugada na presença do Senhor. E um dia de muita bênção e muita vitória. A todas as minhas irmãs, a todos os meus inscritos, aqueles que hão de vim. Eu já desejo muita paz, muita vitória, muitas bênçãos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar cada dia mais na sua vida, no seu coração. Porque Deus fala, acredite. Deus fala, Deus faz, Deus age, Deus dá vitória. Nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Creia, minha irmã, creia, meu irmão, que Deus está pelejando por você. Não faça acepção de pessoas. Não, não faça. Porque Deus peleja por todos. O céu foi feito pra todos, o sol é pra todos. A lua é pra todos, a estrela é pra todos. Então, não faça acepção de ninguém. Seja mais que bem-vindo. Em nome de Jesus. Deus te ama e eu também. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar, a sua família. Que você seja muito, muito abençoado e muito feliz. Deus peleja por ti, viu, minha irmã? E esse vento já acalmou em nome de Jesus. Cessa de vento. Acalma-te, Mar. Jesus está no barco. Jesus está aí, pelejando por você. Que Deus te abençoe, minha linda. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém?